Tamo junto, ele garante de novo mais um exercíciozinho pra vocês, hein? Mais uma expressão, vamos lá! Queridos, esse exercício aqui, eu coloquei porque tem um detalhe muito importante que é tomar erra e faz uma ponta errada na matemática, não tinha que cagar o aqui que era. Vamos lá! O numerador, nós vamos simplesmente repetir porque não tem nada pra fazer, nem uma operação. O denominador é o seguinte, no denominador você repete a base, aqui tem uma potência de potência. E multiplica os expoentes. Então fica 2 vezes 3, 6 vezes... Agora, queridos, vamos só analisar esse pedacinho aqui que é muito importante. Não dá pra fazer mais nada, olha. Acabou. Tem que ir em mim assim. Mas eu coloquei aqui um propósito pra galera ouvir essa explicação. Olha, aqui tem o mais. A gente só pode aplicar a regra de potência de divisão de mesma base ou simplificar o numerador do denominador se tiver tudo sinalzinho de vezes. Olha, galera. Se fosse vezes, eu podia aplicar as erguinhas. Mas não é vezes. É mais. Então vou te explicar aqui no cantinho. Precisação, hein? Olha essa continha aqui, olha. 2 mais 3 sobre 2. Se eu cortar aqui e falar que dá 3, está errado. Porque na verdade, 2 mais 3 dá 5. E 5 dividido por 2, dá 2,5, não dá 3. Então isso aqui é um erro. Vocês não podem fazer isso. Quando tiver 2 vezes 3, ou seja, quando for multiplicação, dá o 3. Aí pode. Porque 2 vezes 3 dá 6. Dividido por 2, realmente dá 3. Então, conclusão. Esse exercício foi colocado só pra poder te explicar isso. Ele é bem pequenininho. Já acabei. Só fiz a potência de potência. Mas aqui, se não tiver atenção, tem aluno que vai querer cortar o B com B. Vai fazer divisão de mesma base. É até ter a base, subtrair as correntes. Não pode fazer isso. Porque tem o mais, ok? Bem explicadinho, bem detalhadinho. Não esqueçam mais isso. Então vamos finalizar. O que o cara pediu? Ele pediu pra você simplificar a expressão. Nós simplificamos o que deu pra fazer. Não fizemos nada de errado. Sabemos na matéria. É tudo ligado nas regrinhas. E agora eu vou terminar. Ele falou o seguinte, ó. Substitua aí o A por 1 e o B por 2. Então ficou assim, ó. Duas vezes o A, que é 1, mais o B, que eu substituo por 2 ao quadrado. Então, o A, que é quem? O A, que é 1, que eu substituo por 1, elevado a 6, vezes o B, que eu mando substituir por 2. 2 ao cubo. Quanto é que vai dar essa continha nossa? Vamos aqui devagarinho. 2 vezes 1, 2. Mais 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Potência, né? E baixo. Com a sexta. Aí tem a regrinha nossa de potência. Quando a base for o número 1, elevado a qualquer corrente dá 1. Então, a sexta dá 1. Vezes 2 ao cubo. Podemos fazer aqui pequenininho, pra galera ver, ó. 2 ao cubo é o 2 por aí, vezes, ó. 2 vezes 2, vezes 2. Que dá 8. Aí você troca aqui, ó. Vezes 8. Então, finalizando, 2 com mais 4, 6. 1 vezes 8, 8. Queridos, aqui no final, ainda temos uma simplificação aqui, ó. Podemos dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Vamos finalizar, então. 3, 4. Acabou mais uma expressãozinha pra gente. 3, 4.